MÚSICA MÚSICA Aquele que é, que era e há de vir Sentado no trono, vestido de glória Nós te adoramos, nós te adoramos MÚSICA 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 e fiel Tu és santo, santo Santo, santo Adoramos o Teu nome Declaramos Tua majestade Santo, santo Santo, santo Adoramos Deus, Emmanuel Justo e fiel Tu és santo, santo Santo, santo Adoramos o Teu nome Declaramos Tua majestade Santo, santo Santo, santo Te adoramos Deus, Emmanuel Justo e fiel Justo e fiel Justo e fiel Justo, justo Justo e fiel Justo e fiel Salta Obrigado.